Oi, gente! E aí, pessoal? Bom dia! Bom dia! E aí, Júlio, tudo bem? De Brasil perdeu ontem. Perdeu. E agora? Agora é voltar a trabalhar, né? Estudar, né, gente? Estudar, gente. Chega de onda. Aposto que atrapalhou os estudos de vocês nessa copa. Com certeza. Chega de beber, né? Vamos lá. Exatamente. 40 fatos que te levam à reprovação, parte 2, tá? Estou aqui com vocês, né? Ao vivo com a Juliana Gebrim. Vocês podem mandar suas perguntas aí pelo YouTube, tá? E nós vamos responder. Vamos interagir com vocês. Pessoal, nosso Divã é um programa mensal, né? Isso. Que vai tratar e tem tratado, né? Sobre inteligência emocional para concursos públicos. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode mandar aqui para o nosso especialista. Especialista mesmo. Juliana, aí, tem mais de 20 anos que atende consultório. Dezenas de aprovados, né? Dezenas de aprovados, juízes, promotores, diplomatas, analistas de tribunal, de ministério público e... E é o primeiro trabalho no Brasil desse tipo, gente. Vocês podem procurar aí no Google, joga tudo no Google. Não tem igual. Não tem. Exatamente. Beleza. Modéstia à parte, né? A gente tem que ter autoestima, né, Edir? Tem que ter autoestima. Olha, minha irmã falou que minha mãe está assistindo também. A sua mãe... Olha, manda um beijo para ela, Juliana. Qual que é o nome dela? Elizabeth. Elizabeth, um beijo grande. Obrigada, viu? Show de bola, show de bola. Eu adoro esse contato com gente, gente. Ah, muito bom. Eu amo vocês. Juliana, então nós paramos no vigésimo primeiro fato, né? Que é questão de amargurar derrotas. Amargurar derrotas. O que isso quer dizer? Então, olha só, gente, vamos começar. Todo mundo sabe que passar em concurso público é um caminho que você tem... Sempre, necessariamente, você tem derrotas. Vocês podem me mostrar alguém que passou de primeira num concurso sem derrotas. Não existe essa possibilidade. A pessoa não consegue isso. Então, é um caminho que você necessariamente tem que saber lidar com a frustração, né? Então, deixa eu ilustrar com o caso dos jogadores de futebol. O Tite estava lá no... O Tite, pode falar do Tite? Não, pode. Pode falar o que você quiser. O Tite estava com os jogadores lá no vestiário. Aí, eles viraram e perguntaram assim... Ele perguntou, por que vocês querem com esse objetivo? Aí, um falou, ah, eu quero comprar 200 mil. Uma casa de 200 mil para minha mãe. Eu quero comprar... Aí, o outro falou que queria comprar uma lancha. O outro, um estúdio de cinema para a Marquezine. Aí, o Tite virou e falou assim, você não riu da Marquezine. O Tite falou assim, então, vocês não entendem de futebol. E aí, vocês não entendem de futebol por quê? O futebol são quantas luxações você passa, quantas contusões você vai ter, quantos dias que você não vai estar jogando bem naquele dia, né, Tite? Tem gente que joga bem um dia e no outro não joga. Então, isso significa que tem que ter essa questão de saber lidar com a frustração. O passado, ele serve para a gente corrigir os nossos erros. E não para ficar preso, né, Tite? E não para ficar preso, frustrado naquilo. Gente, ficar... E repete os mesmos comportamentos. Não, e ficar remoendo, remoendo aquela coisa como se fosse ontem, remoendo com riqueza de detalhes. Isso é coisa de gente que tem incompetência emocional. E vocês não são assim, né? Isso é coisa de incompetência emocional, isso é coisa de baixa autoestima, isso é coisa de gente agressiva. E a gente tem que ter um equilíbrio emocional. Não, não entrem nessa, não entrem nessa. Saibam lidar com todas as frustrações. A gente tem que escutar mais não do que sim na vida. É, para aprender. Você já recebeu muito não? Ixi, demais. Eu também. Demais. Principalmente de namorado. Com certeza. Não, estou brincando. Ai, gente. A Valkyrie estava falando que adorou o colar discreto. Ai, tá. Depois de só falar do meu brinco. É um lustre. Me chamaram de Vete Sandalo, da diva do online, do Grão Online. Agora é o colar. Olha aqui, divã da concurseira na recidiva. Bibiana Percop. Juliana, comecei a estudar depois de me curar de um câncer. Depois de três anos, estou sempre quase lá. Não aguento mais. Estou entrando em uma fase muito depressiva. E quando algo no passado que aconteceu é tão pesado que até te atrapalha, Juliana? É Bibiana. O nome dela é Bibiana, é isso? Bibiana, o negócio é o seguinte. Olha só, o que você vai fazer? Na realidade, você não está depressiva. Você não entrou numa fase depressiva. Você já tinha depressão. E esse pode ter sido um dos gatilhos até para o seu câncer, viu? O câncer tem muito a ver com estudos comprovados com a questão emocional. O câncer são as células que choram. Eu tenho uma paciente que teve dois. Ela está estudando muito bem para concurso. E ela já vinha vindo de um processo depressivo. Eu aconselharia você, e eu vou falar uma coisa muito séria para todo mundo aqui do Brasil. O Diogo está falando que eu estou olhando, eu estou usando a olho. A câmera é aqui. Eu estou com um olho ali e outro aqui. Melhorou, Di? Melhorou. Melhorou, gente! Responde aí, vai. A questão depressiva, eu aconselho você e todo mundo do Brasil a fazer uma terapia EMDR ou Brain Sporting, que destraumatiza o cérebro nessas questões de trauma. Tá bom? Vou até entrar em futebol. Olha o trauma na gente. Aposto para vocês que quando fizeram o gol, o 2 da Bélgica, todo mundo estava falando que ia dar 7. Pior, né? Nós temos a... Ah, começou a dar errado, vai dar muito errado, né? Não, você remonta a um fato que já ocorreu. Que já ocorreu, uma frustração antiga. Uma frustração antiga. Então tinha que fazer EMDR com o Neymar, com todo mundo. E agora com o Tite, né? A Bibiana falou que eu tenho certeza que o câncer dela foi emocional. Isso, perfeito. Tá vendo como é que acerto? Eu sou mãe Juliana. Não, não sou não. Essa é a experiência clínica. Bacana. Vamos a mais uma perguntinha aqui, pra gente continuar, né? A maioria das pessoas tem ideia de que a depressão surge de repente, não é? Ela surge de repente? Não, né? Ela dá indícios, né? A gente já falou sobre isso. Ela tem dois fatores. Ela tem questão endógena e exógena. Normalmente o gatilho, ele é exógeno. Eu, nesses 20 anos de clínica, eu não concebo alguém virar e falar assim, eu comecei a ter depressão. Ela é igual o estresse. Eu vou até dar o curso hoje aqui no GRAM e vou falar sobre isso. É acumulativo o processo depressivo, tá? Certo. Vamos ao 22º, né Juliana? Não ter formas alternativas de canalizar ansiedade. Perfeito. Porque o que ocorre? Quando você tá com uma ansiedade exacerbada, todo mundo tende uma parte mais fraca no corpo. Qual que é o seu? A parte mais fraca? Juliana, acho que a parte mais fraca é o meu abdômen. O centro do corpo é fraco. Ó, quando eu tô trabalhando muito, atendendo muito, que eu atendo horas... Estômago, centro, realmente. O meu é a cabeça. É, né? É. Então esse processo ansioso, ele tende, com o decorrer do tempo, atingir uma parte mais fraca do nosso corpo, que todo mundo tem. Ninguém é forte 100%, né? E aí abalando esse órgão, seja lá qual ele for, o mais difícil de conceber essas questões emocionais, você vai gerando um desgaste naquele órgão. E aí isso começa a te adoecer. Então, se você não escoar de uma forma legal, uma forma produtiva, uma forma saudável, essas questões, você tende a somatizar e isso começar a prejudicar o seu organismo. São as doenças psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas. Então, é óbvio, essa orientação, ela é óbvia. Todo mundo já sabe disso, mas poucos praticam. É meditar, é fazer exercício físico. Eu observo muito que eu passo muita técnica de inconsistório e o pessoal fica falando, ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Então tá, eu vou fazer. Vocês não fazem. Esquece de beber água, esquece de se alimentar bem, esquece de dormir bem. Ah, eu também quero de daqui. Esquece de dormir bem, esquece de fazer exercício físico. Tem que escoar a ansiedade de alguma forma. Tem, verdade. Aqui, a Bárbara tá falando que canaliza comida. Não canaliza. Ela, é, é, Camila... Ansiedade, não canaliza na comida. Você não canaliza na comida. Você tem uma coisa que se chama fome emocional. Ela é diferente da fome biológica. A fome emocional, você tá com alguma descompensação e aí você começa a comer muito. Tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Se você focar dessa forma, você vai tá focando no problema errado. Você tem que buscar a causa. Hum, show. Certo. É, a Bruna tá falando... O quê? É verdade que a Rita... O Rodrigo, é verdade que a Rita Alina melhora o desempenho cerebral? Se a pessoa tiver TDAH... Se tiver TDAH, né? É. Ela não melhora o desempenho cerebral. Ela alinha... Alinha, né? As questões negativas a respeito do TDAH. Fora isso, se você não tiver TDAH e você ingerir Rita Alina, você tá fazendo buracos no seu cérebro. Cuidado, viu? Juliana... Você é o perfeito candidato pro Alzheimer. Eu vou te falar uma coisa. Ixi... Eu tenho vários alunos que fazem uso não recomendado por médico de Rita Alina. Olha isso. Ah, professor, eu precisei tomar hoje um comprimidina, a Rita Alina, lá pra ter um foco na aula. Que foco o quê, gente? E suspeitem desses médicos. Gente, normalmente é médico que não tá prestando atenção no seu bem-estar e na sua saúde. É, só quer se livrar de você. Ah, vai lá. É só mais um. É a mesma coisa de psicólogo que fica querendo catar paciente. É, em qualquer lugar. Todo mundo tem que fazer terapia. Vamos fazer terapia. Não é bem assim, não. Tem gente que precisa. Tem gente que não precisa. Então, tem que ver esse negócio aí da Rita Alina, viu? 23º fato que pode levar à reprovação. Não possuir resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de resistir às adversidades do contexto. Não, Diva, você errou. Não? Não. O que que é? Diva. Diva, você falou tudo errado. Eu já sei o que que é isso. É isso mesmo, né? Ele é meu irmão. Sim. Você vai aprender com seus erros? Vou aprender. Não vai lidar com as frustrações? De forma alguma. Olha que senão, vamos ver se tem um capiroto no seu cérebro que fica remoendo, remoendo. Mas é isso mesmo, não é resiliência? Não, Diva, você errou. Então, fala pra mim. Fala pra gente o que que é resiliência. Gente, resiliência é o conceito explicado, é, emprestado da física. Que diz respeito a você retomar o seu estado anterior, o seu estado normal, mesmo com as pancadas da vida. Então, eu te bato, Diva, eu te trato mal. Aí eu me mantenho, filho. Falo mal de você, aí você fica lá, lindo, maravilhoso. Nossa, a gente tem que ter resiliência, que isso aí realmente é um diferencial. Porque a gente tem de haver só as coisas ruins. Então, o isopor é um material com baixa resiliência, o aço já é um material com muita resiliência. Muita resiliência. Isso. É, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Pergunta então. Concurseira esperançosa. Dormir bem com os vizinhos que tenho não é tão difícil quanto ganhar na loteria sem jogar. O que que são esses vizinhos? Vizinhos que tocam terror. Deus do céu. Som alto. Sai daí. Tem que sair de casa, né? Vai estudar da biblioteca. Pra estudar. A bolha. Gente, eu tenho tido umas evoluções fantásticas a pessoa ao mudar o ambiente. Isso também eu vou passar no curso pra vocês mais tarde, né? Show. Num projeto. As mudanças disso. Se você quiser mudar o contexto da religião da pessoa, ó, aqui tá um bloco lá em cima da pirâmide. É difícil. E a mudança, ela vai de cima pra baixo, segundo o Batson, o neurocientista. Aqui embaixo tá o comportamento, tá o ambiente, são as coisas mais fáceis de serem mudadas. Então você tá potencializando algo que tá no final da pirâmide, que pode ser modificado de uma forma mais positiva, mais fácil, e você tá elevando isso ao cargo de um quesito maior que tem uma dificuldade. Não é bem assim. Como é que as coisas no seu devido mudar? As superestruturas, né, não podem ser mudadas. É a questão da religião, da sua cultura, né? Da sua personalidade. Vamos lá. Qual que a gente tá? É a Juliana, só mais uma. Não pode ter o terceiro não, hein? É, a gente acaba hoje. A gente vai ter outro conteúdo. Uma semana antes da prova eu fico estressada, nervosa, não consigo dormir, não sei o que fazer. É a Juliana Rios, é a sua... Ju! Juliana, isso não é coisa de Juliana, não! Eu, hein, estressada por causa de uma prova. Show de bola. Eu passo os exercícios? Passa ao final, aham. Vamos ao vigésimo quarto? Vamos passar os exercícios de ansiedade no final pra Ju? Vamos, vamos. Ju, cobra a gente aí, senão a gente esquece. E esses exercícios eu vou até ali, eles estão no vídeo de ansiedade, mas eu vou tentar passar hoje, tá bom? Vigésimo quarto, não ter garra. Não ter garra. O que que a gente é sem garra? Mas não é garra de uma forma agressiva, não. É, vontade de vencer, né? De continuar firme no objetivo. De continuar firme, de ter a sua meta e que nada, gente, nada, nada nesse sentido te desestruture desse objetivo final que você tem. Nada, você não pode deixar. Difícil é porque às vezes a própria família interfere no processo. Interfere, mas... Porque as famílias são os mais próximos. E se o modo de pensar, né, enfim, de seguir com os objetivos não é o mesmo, não estão alinhados, acaba havendo divergência, gera problema, gera estresse, gera discussão. Então, pra alguns é mais fácil desistir do que continuar persistindo e sempre, né, guerreando. Nossa, gente. Porque deixa de ser uma guerra, né? Nossa, gente, a família... Constrói e destrói, né, Ju? O calcanhar de Aquiles de todos os concurseiros é a família. A família atrapalha muito, Di. A família atrapalha demais. Esse ar-condicionado tá gelado, não? Tá, tá bom, tá ótimo. Não, Di, abaixa isso, gente, senão vai sair um pinguim aqui. Então vamos ao Jésimo Quinto? Vamos. Fazer todo concurso que aparece pela frente. Nossa, vocês estão doidos, né? Tá todo mundo doido. Como que vai... Como que vai fazer todo concurso que aparecer pela frente? Isso te desfoca, isso te faz estudar às vezes matérias que você não vai precisar pro concurso que você vai passar em definitivo. Isso é algo ansiogênico. Abrir edital é a mesma coisa. Uma vez eu dei uma entrevista no jornal e falei, isso é igual pegar papel na ventania. É. Aí eu vou catar esse. Isso não é sinônimo de garra, igual o item anterior, viu, Di? Isso é se mostrar perdido, né? Isso é se mostrar perdido, desestruturado e desequilibrado emocionalmente. Exatamente. São pessoas que não conhecem as próprias emoções. Cuidado com isso. Não vale abrir, não. Vocês querem namorar, vocês saem beijando todo mundo na rua? Tem gente que é assim. Ah, não. Ó, Rodrigo falou que é a capacidade de se moldar às adversidades. Exatamente. Aí tem a Larissa. Ju é maravilhosa. A nerd, uma aluna minha. Beijo, Larissa. Maria Bezerra, ó, Ju. Enfrentei uma doença e tive que fazer um transplante. Por conta da imunidade baixa, não posso mais trabalhar porque sou agente penitenciário concursado. Então eu comprei o curso do GRAM, nova fase. Show de bola. Qual órgão que ela fez? Agente penitenciário. Não, o órgão do corpo. O povo vai morrer de vida, gente. Ah, o transplante, né? Que órgão, Ju? Agente penitenciário. Di, você é ótimo. Qual órgão? Porque o único órgão do concurseiro é o órgão que ele vai trabalhar. E agora, com equilíbrio emocional, eles estão adaptados a ver outros órgãos. Ah, o 27º é meu. Ah, esse é só o Diogo. Eu vou ficar quieta aqui. Não tem uma organização de material. Nossa. Gente, material. Resolve aí que eu vou pedir para cada dia. A sua mesa, tá? Sua mesinha de estudos é importante. A seleção da matéria que você vai estudar no dia. Como é que eu faço? Eu seleciono quando estou estudando gramática, né? Sim. Eu estou estudando. Pode passar. Eu seleciono lá umas duas ou três gramáticas. Me ajuda. Estou virando um pinguim. Abro lá só a parte de exercício de um, por exemplo. Vou estudar acentuação gráfica. Então, eu abro só esse capítulo teórico, tá? Leio ali todo o capítulo teórico das gramáticas e faço exercício. O que eu errar, eu vou sublinhar e volto, tá? Aí verifico por que eu errei e continuo esse processo. Pessoal, eu tenho que dar ênfase não ao que eu acertei, tá? Eu tenho que dar ênfase ao que eu errei, porque eu nunca mais vou poder errar, tá? Que é o objetivo do concurso. Então, material. Eu gosto de abrir duas ou três gramáticas, abrir os exercícios, sempre anotar os erros, sublinhar com marca-texto colorido, porque eu consigo ativar várias partes do cérebro. Isso é bacana, tá? Perfeito, perfeito. Amigo. Paro de 40, 40 minutos ao banheiro, tomar água, comer alguma coisa mais leve e voltar. Eu não fico o tempo todo, não. Teve um dia, Juliana, que eu fiquei de meio dia e meia às seis e meia. Aí eu me toquei que tinha que dar aula à noite. Cheguei da aula de manhã, fiquei... Olha esse tempo todo. Mas aí depende. Acho que cada um tem uma forma, né, Juliana, de estudar. Eu já fiquei oito horas, já fiquei doze horas. É a sua forma. É a sua forma. Você tem que implementar uma personalidade. Isso. E não vai achando, ah, eu tenho que parar 40 minutos, eu tenho que parar 25. Cada um para o tempo que quiser. Se você ainda está bem, né, absorvendo conteúdo, estudando, acho que você pode continuar tranquilamente. O problema é que tem gente que se distrai com qualquer coisa, então tem que sair, né, de casa, tem que sair do contexto ali, né? Isso. Vamos continuando. Então, acho que é isso aí, ó. É a questão do material, né? Não tem uma organização de material. Tem que ter tudo organizado. Caneta, marca-texto, caderno, livro. Eu gosto de material físico. Não consigo estudar pela internet muito tempo. E tem outra questão aí, implícita, né, essa questão do material físico. A questão da organização psicológica, quando a gente tem esse hábito, né? Interfere, né? Essa organização do material. Porque quando você está mais organizado com a sua vida, com a sua coisa no dia a dia, com o seu material, você tende a ter mais força para seguir adiante. Porque tem uma organização. Você não fica preocupado com outras áreas, né? Você consegue organizar em várias áreas, né? Isso. Show de bola. Então, vamos aqui ao próximo. O vigésimo oitavo. Não possui uma organização psicológica que está relacionada a... Isso. Está imbuído nessa questão. As pessoas, os estudantes, não se atentam a isso. À medida que você vai progredindo nessa organização do seu material e você tem foco naquilo que você está estudando, você tende a ter uma organização também psicológica. Você fica mais equilibrado, você fica menos ansioso, você fica com mais força. Tem que ter organização. E isso para tudo que a gente faz. Para tudo na vida, sim. Vamos ao vigésimo nono. Quando chegar ao trigésimo, a gente para para as dicas, para as respostas. Se contentar com pouco. Pouco estudo, pouco resultado, pouca curiosidade. Aí você vai se contentar com um cargo pequeno também. Depende. Se você quiser, por exemplo, tiver o objetivo de você ser vigilante, você vai em frente nesse objetivo, que às vezes é o sonho da pessoa, né? Mas assim, eu acho que normalmente as pessoas que contentam um pouco, elas se acham pouco, né? Então, não se contenta você tendo um objetivo maior com algo menor. Isso mais para frente vai gerar uma frustração incrível. Você sabia que eu atendo muita gente que é concursado, que ganha 15 mil, 20 mil reais, que a pessoa não está feliz? Não está feliz, né? Ela não está feliz. E tem família e tem tudo, né, Juliana? Tem tudo. Mas é o trabalho, né? É o trabalho, aquele trabalho do dia a dia. Por isso que eu falo, se você quiser, sei lá, ser uma pessoa que passe, sei lá, você é médico, você passa um cargo de enfermagem. Você não vai ficar satisfeito, né? Se você tiver os dois cursos, obviamente. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você quer analista e aí você passa em técnico. E a pessoa foi super boa aluna no direito e passa no cargo de técnico. As pessoas ficam doidas. Elas começam a tomar antidepressivo, calmante, porque tudo na vida começa a desandar. Porque você está passando ali na vida, gente, pelo menos oito horas da sua vida, oito horas ali naquele trabalho, né? Trigésimo, é, exatamente. Então, não vamos nos contentar com pouco, né? Claro, você passa, o negócio é você passar, passa aí pra técnico. Não se contentar e continuar até chegar ao objetivo. Porque tem gente que para, né, Juliana? E fica naquela... Eu atendo 10, 12 horas por dia com a maior alegria, com a maior felicidade. Juliana, como você escuta tanto problema? Eu escuto e amo atender vocês. Esse trabalho do equilíbrio emocional no GRAM começou há alguns anos, né? Aqui comigo e agora está tendo o Divan. E eu amo dar o Divan. Esse formato online é bacana. Se eu estivesse aqui no online, né? Se eu tivesse uma insatisfação de estar aqui com vocês, hoje eu desmarquei um monte de pacientes pra estar aqui. Eu ia estar aqui emburrada, com a cara fechada. Que droga. Por que que me descobriram? Então, não. Eu estou aqui com o maior prazer e eu amo o que eu faço. Vai por essa linha. Show de bola. Eu também gosto muito. E a trigésima, praticar a autossabotagem. Então, quais são os pré-requisitos da autossabotagem? Gente, a autossabotagem, como dito no vídeo de autossabotagem, ela tem três critérios. O primeiro critério é você já está acostumado com aquele caminho de rato que você sempre percorre e você começa a ter que desbravar um outro terreno, que é você começar a tirar aquelas árvores do caminho novo. Só que qual é a tendência das pessoas? A tendência das pessoas é elas entrarem no... continuarem naquele caminho que está sendo riscado por aquele caminho de rato e não desbravarem, ocorrerem mudanças na personalidade daquela pessoa, para ela mudar esse circuito. O segundo pré-requisito, a autossabotagem é um ato repetitivo, automático, destrutivo e que começa a te tirar do foco daquilo que você tem o objetivo naquele percurso. O terceiro ponto da autossabotagem é que você acha que nada de ruim vai acontecer com você. Então, vou fazer aqui uma alusão, sei lá, dá um exemplo aí de... De queirar a autossabotagem? Não, de um fato para eu encaixar na autossabotagem a pessoa que está muito gordinha. Ah, sim. Não por questão estética, por questão de saúde. Olha lá, recapitule os três pré-requisitos. A pessoa está gordinha, ela obviamente anda bem, né? Por motivos óbvios, ela está acima do peso. Primeiro pré-requisito, qual que é? É a questão de você não começar a desbravar um novo caminho. Qual que é esse? Começar a se alimentar de uma forma saudável, tratar a sua ansiedade ou depressão, tratar essa fome emocional. Então, esse é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito, qual que é? É a questão do ato repetitivo, você está comendo o tempo inteiro, é automático, você começa a ingerir um monte de coisas que você nem acredita depois, igual eu falei outro dia no Instagram, comer, comer, até a alma sair do corpo. Ah, é? Nossa, eu lembro. E o terceiro ponto, você acha que nada de ruim vai acontecer com você, até que se infarta, tem o diabetes e por aí vai. Pois é, Ju. Gostou de? Show de bola. Gostaram, pessoal? Gostei. Vamos às perguntas da galera. Olha só. Gente, o tanto de perguntas. Tem muita. O que vocês estão fazendo hoje de manhã? Não, Rodrigo, não. Ixi, tem muita gente, peraí. Nossa Senhora. Estou estudando, mas não estou fazendo exercícios. Quem é ela? Estou muito ansiosa. E não estou feliz, porque sinto que estou acima do peso, pois muitas roupas estão apertadas e isso tem interferido no meu rendimento. Gente, olha aqui a Maria. Eu desfoquei total, ó. Genis. A Maria Lima. Ela fala com calma que um dia eu voltei. Eu sou muito tranquila. Juliana, eu sou terrível, porque fico remoendo tudo de ruim que acontece comigo. Seja discussão. Não, de volta na Genis. Eu estou estudando, mas não estou fazendo exercícios e estou muito ansiosa. E não estou feliz, porque sinto que estou acima do peso. Pois muitas roupas estão apertadas e isso tem interferido no meu rendimento. Você está acabando com a sua autoestima. Ó, volta um pouquinho o vídeo. Isso é auto-sabotagem purinha. É, purinha. Não é? Olha ela. Ela deu o exemplo da gordinha. É. O Edson. Estava falando tudo está na mente. É ser forte na mente mesmo, diante das dificuldades. Sim, é o cérebro, né? Como fazer com a procrastinação? Internet rival número um. A Isabela. Mas na minha irmã é outra. Eu tenho uma novidade para vocês, que talvez vocês não saibam. A procrastinação é uma auto-sabotagem. Então volta para os minutos anteriores que vocês vão... Ah não, deixa para depois. Gente, faz logo. Para de enrolar. Eu não deixo nada para depois. Eu tenho uma atitude. Eu estou parando com isso. Juliana, eu deixava. Mas hoje não deixo mais, não. Não deixava. Não faça isso. Ah não, vou dar aula, eu monto lá no dia da aula. Diogo. Olha, não pode ser assim não. Diogo. Não parece que convive comigo. Como fazer quando se é mãe solteira, trabalha fora e sua filha de seis anos quer muita atenção? Não consigo estudar direito. Tem que fazer pausa o tempo todo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que ela é meio polêmica. Mas eu adoro polêmica. Eu só olho Juliana assim, olha, discretamente. Olha só, eu vou entrar com uma questão mais filosófica. Odi, eu estou acostumada com esse troço. É a câmera ali. O tempo inteiro eu erro o olho. Ali é o retorno, aqui é a câmera. Não, parece que eu estou com o zarolho. Eu não olho no peixe, eu estou no boy. Mas é ali, olha. No peixe, não está. Gente, já fiz um bando de divã e estou louca assim. Ó, o que eu ia falar? Você ia falar de alguma coisa polêmica que você disse. Ah, tá. Olha só. O tempo é o maior patrimônio que você tem. Isso é indiscutível. Não adianta nem vocês escreverem aí quem não é, que é minha família, que é não sei o que. Não é família. Não é família. São filhos? Não. São filhos. Pai, mãe? Infelizmente, não. Não, o tempo é o seu maior patrimônio. Então, o negócio é o seguinte. O seu filhote, a sua filhote, tem paciente meu que estuda com o filho chorando querendo entrar no quarto. Ele não abre a porta. Porque ele está seguindo todas essas orientações. Então, o seu filho, provavelmente, se ele for um menino, ele com 18 anos não vai estar nem aí para você. Se ele for uma menina, ela também não vai estar. Ela vai querer namorar. Se eles crescerem e tiverem a família deles, o filho vai tender para a família da mulher e a filha vai, de vez em quando, sim. Normalmente, as meninas cuidam dos pais, mas ela também vai ter a vida dela. Se prepare pelo menos uma visita uma vez por semana. E olha só, aí você deixa de estudar, de plantar o seu futuro, a sua aposentadoria por conta disso. Gente, urgente para mim não é filho, não. Urgente é a sua mãe estar na UTI. Urgente é seu filho estar com câncer. Câncer, tá? Você tem que deixar seu dia a dia em função do seu filhote. Programe, organize. Mas tenha o seu período com você mesma. Você tem que se amar acima de tudo. O amor próprio é fundamental. Não quer dizer que você não ame o seu filho, né, Joana? A gente está falando para deixar o minato. Não é. Fica lá no meio quento com a fralda. A fralda não é isso. É você se organizar nesse sentido. Até mesmo porque, gente, tem uma coisa muito séria. Se você não estiver bem, seu filho não vai ficar bem. Justamente. Então você tem que buscar primeiro a autoestima, né, Joana? Para depois. Perfeito. Isso mesmo, show. E aí, eles estão gostando? Joseph, tem problemas em organizar os estudos. Mas aí aos poucos, né, você vai buscando a sua adaptação e tal. Jeslã, já fiz muitos concursos já, na loucura mesmo. Mas aí, não tem aprovação, né? Aí nem adianta. Olha lá, Bruna. Doutora Ju, é algo negativo? Você está segura demais? O que você acha de... Eu acho que é algo super positivo. É negativo para os outros. Ó, tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. O excesso de autoconfiança, ou entrar de salto alto, pode ocasionar uma prepotência, uma arrogância, né, entre aspas. Às vezes, as pessoas até leem isso de uma forma errada. Ao redor, mas não liga para o que os outros estão falando, não. Você tem que ser mesmo você mesmo. Você é a melhor, você estudou tudo. É isso mesmo. A gente estava até falando hoje no live, lá no Dunk, que às vezes as pessoas... Ninguém falou isso para a gente, não. Mas às vezes as pessoas veem os professores tão seguros, né? A Juliana, o Diogo, tão cheio de si. Os outros professores, de uma forma geral, que falam, esse cara se acha. Mas a gente se acha porque a gente sabe que o nosso trabalho dá resultado, né? Então, o negócio é o seguinte. Entrar muito de salto alto pode ocasionar uma prepotência e você não enxergar algumas coisas que você deveria estar atenta. A prepotência cega. A prepotência é cega. A prepotência é consciente, até que vale. Ô, me dá mais água aí. Tem ali na sua. Não, essa eu não posso. Já acabou? Não, eu pensei que tivesse me estancando. Guilherme, sem trabalhar, porque foco mais fácil para estudar. Show. Vocês acham melhor biblioteca ou em casa? Biblioteca sempre, né? Sempre. Tem que levar material demais, gasta mais dinheiro para almoçar, lanche, ônibus. Depende. Gente, é tudo na vida. Tem muitos lugares perto de casa. Não, e tudo na vida tem preço. Se você não estiver disponível a pagar por aquilo, a coisa não anda, gente. Desconfie de coisa muito prática e muito barata. Muito fácil, né, Ju? Muito fácil. Tem paciente meu que fala que se não fosse um valor menor de consulta, não faria. Exatamente, exatamente. Tem que subir o mesmo preço. Eu já escutei isso várias vezes. Os pais, às vezes, a Joia está falando que às vezes os pais não sabem qual é a noção que eles têm de estudar. Não sabem. Os pais são terríveis. Exatamente. Diga para controlar o sono. Já me falaram que além da minha rotina, trabalho em casa, filho e marido, a vitamina D pode provocar o cansaço e sono. Vitamina D não, estimulação... Vitamina D em excesso. Você está falando de excesso. Você não pode generalizar... Como é o nome dele? É a glícia. A glícia. Não pode generalizar essas coisas, não, tá? Olha a Leida, dupla imbativa. Adoro vocês. Só podia ser do Grão Line. Amamos vocês, é! Show de bola. Cadê? O que mais? Eu trabalho a Bárbara, então só sobra o fim de semana para estudar. Durante o expediente eu tento adiantar e à noite foco nos vídeos. Olha a Geniz. Ah, bacana. Ó, vou voltar o vídeo. A Geniz. Eu não conheci esse quadro do Grão, estou encantada. Pois é, nós temos uma vez por mês aqui no Grão Online, né? E hoje a Juliana vai gravar, vai começar a gravar o curso atualizadíssimo de inteligência emocional. Gente, eu fiquei dormindo, porque a minha demanda é tão grande no dia a dia e o meu curso já estava disponível, né? Aí eu conversei com o pessoal e falei, gente, mudou tudo, eu quero atualizar. Já, já, uma da tarde eu já vou gravar para vocês. Show de bola. A Bibiana falou exatamente, ó, são escolhas, gente, priorizar agora para melhorar depois. Exatamente. Quem está te ligando? Exatamente, não sei não. Di, olha ali o que ela falou, a Valkyria. Eu nem sei a colocação que ela falou. Perfeita essa colocação, adorei. Muita gente diz que sou egoísta, mas a gente tem que ser realista. Se eu não estiver bem, minha família também não estará. Show. Posso falar? Exatamente. Deixa eu falar de qual que a gente está na dica, porque a gente está correndo. Trigésima, tem mais dez, qual horas são? Dá tempo. Dá tempo. Olha só, tem um psicólogo israelense que ele fala que o pré-requisito para você ser uma pessoa feliz é você lidar com a realidade e ela falou isso muito bem. Qual é a característica que todo concurseiro tem disso? Você já aprendeu. Que todo concurseiro tem? Que passa. Egoísta. Isso. Tem que ser egoísta. É. O egoísmo, ele é diferente de uma boa autoestima e você circunscreveu o seu objetivo. Olha só, o egoísta, ele faz uma coisa por ele que vai começar a prejudicar todo mundo. Então, você ter uma autoestima, circunscrever o seu psicológico dentro de uma bolha e atingir aquele objetivo, isso é competência, isso é foco, isso é obstinação, isso é você criar o seu futuro. Exatamente. 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 Vamos lá. O que mais? Vamos aos fatos? Vamos retomar os fatos? Vamos. Pode continuar mandando as perguntas que ao final a gente vai respondendo, tá? Isso. Trigésimo primeiro, não beber água. Ah, gente, o cérebro é músculo e água, que história é? Músculo e água, né? O corpo tem 80% de água. 80%. Como que funciona isso? Lê, entrem aí no Google e peguem uma pesquisa do Masaru Emoto, que é um japonês. Aquela do arroz? Do arroz com a água. Que a água modifica até nas moléculas, dependendo das suas emoções. E como é que você vai deixar de beber isso? É. O essencial pra vida inteira. 32, dormir mal. O sono é a hora que você... Revitalizador. Não, que você memoriza o que você estudou. O sono tem várias fases. Eu vou até falar isso no curso. Gente, tem uma fase do sono que você atinge algumas ondas e aí isso começa a ter a digestão do conteúdo e a memorização. Como que você não dorme? O essencial tem uma quantidade de horas assim, certo? 8, 7? Depende da pessoa. Tem gente que dorme 6 e tá super bem. Tem gente que dorme 8 e tá super bem. Tem gente que menos de 8 fica podre. Tem gente que com menos de 6 também fica podre. Tem gente que precisa de 10. Isso também não é receita de bolo, né? As pessoas nessa questão de concurso tentam vender receita de bolo. As pessoas são individuais. Cada um tem a sua característica. É, tem que ter esse cuidadinho aí. 33, isso aqui é bom que você vai falar pra mim. Ui. Tem uma postura física cada vez pior ao estudar. Postura. Ai, olha aqui. Juliana, por que a coluna é reta é fundamental pra uma absorção melhor de informação? Olha lá. A gente falou sobre isso lá, tomando café. Eu tô reta. Tá. Tô nada, gente. Tá, você é reta. Tá tudo torto. Sou reta mesmo, não tenho nada. Não, Juliana. Você é reta. Olha só, gente. Aqui, atrás, com a conexão do cérebro com a coluna vertebral, tem uma série de terminações nervosas. Se você não tiver uma postura boa, em primeiro lugar, você sem querer, também tem estudos a respeito disso, você vai estar trabalhando a sua baixa autoestima. Porque se você começar a ficar andando assim, ó, céus ou terra, e ficar... Isso parece que a pessoa tá com peso aqui nas costas. E peso nas costas, né. E aí todos os meus alunos ficam com uma corcunda, com peso, parece que a coisa é pesada, é sacrificante. E aí dá um peso na coluna e sem querer você tá mexendo nas terminações nervosas, que tem conexão com o cérebro, que é onde você guarda as informações, você raciocina. E também com a sua autoestima, à medida que você vai ficando corcunda. Olha aí, tá vendo? Então, ó, todo mundo agora, ó, não dá assim, ó, né, Juliana? Perfeito. 34. Tem uma rigidez de pensamentos. Ó, toda pessoa... Ah, não quero mudar a diária. Não quero mudar. Vou continuar estudando isso aqui a vida inteira. Você estuda pra esse negócio 10 anos. Gente, se você não passou nesse, pelo amor de Deus, vamos ter essa capacidade de adaptação? Vamos mudar o contexto? Nossa, qual que é o conceito de inteligência? Não é QI. Não é QI. É a capacidade de você se adaptar às circunstâncias, às mudanças, né. Exatamente. Segundo a OMS, em 2017, esse é o pré-inquisito da questão da inteligência. E quando você é rígido, você se coloca numa cegueira emocional. Se você não tá tendo êxito em concurso público, ou você tá usando o método errado, se estiverem estudando com os professores do GRAM, vocês estão nos melhores, ou você tá com alguma descompensação emocional. Em que sentido? Você pode estar com algum quadro de estresse, depressão, ansiedade, que não tá sendo cuidado. Das duas, uma. Ou das duas, as duas. Ou você tá usando o método errado, ou você tá tendo alguma descompensação emocional. Uhum. Muito bom. 35. Ju, não usar a criatividade. É, pois é. Aqueles negócios de ficar colocando post-it, de fazer mnemômico. Tem coisa que eu, só de atender, eu já sei. Uhum. Só se diva plus, o que que é isso? Não sei se... Os direitos, né? É só se diva plus. Quem fez esse só se diva plus? Foi um cara super criativo. Uhum. Porque ele foi juntando essas frases, e eu, quando estudava... Eu fiz um mnemônico em português. Ai, qual? O de... Eu fiz, não, já tinha, assim, eu só o... Mas fala. É o... Até a posse Dilma. Sabe o que é até a posse Dilma? Você sabe, pessoal? São três casos facultativos, dos do acento grave indicado de crase. Fala. Preposição até. Fui até a porta e fui até a porta. Como sem crase, posse. Pronome possessivo feminino, minha, tua, sua, nossa. É facultativo. É, fui a sua casa, fui a sua casa. Feminina Dilma. E Dilma, nome de mulher. É isso. Declarou-se a Joana e declarou-se a Joana. Pronto, ó. Isso, isso eu decorei. Já decorei. Outro dia eu tava sabendo até... Eu tava falando até pra você, que eu sei até hoje. Sabe, as conjunções? Eu tenho 20 anos de formada na Driz da UNB e eu sei as conjunções até hoje. Pergunta de... Quais são as conjunções adversativas? Enem, mas também... Não, essas são as aditivas. Enem, mas também. Isso, e as adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Tá vendo? Como que eu sei isso? Muito bom. Muito bom. Então, eu estudei muito pra passar na UNB. Passei nos primeiros lugares. Ah, muito bom. 36. Ficar alienado. Alienado é a mesma coisa da cegueira emocional, né, gente? Ficar com aquela coisa... Eu tenho que passar. Eu tenho que passar. Prestem bem atenção no que eu vou falar pra vocês. As pessoas que ficam ruminando coisas ruins, ficam ruminando essas alienações, ruminando emoções negativas. Essas pessoas, elas estão tomando veneno sozinhas. Você não tá passando nada de ruim pro outro. Você que tá se prejudicando. A alienação e a falta de oxigenação no cérebro causa depressão, ansiedade e já, já a pessoa tem um troço. Ruminando é igual um disco no cérebro. Às vezes as pessoas ruminam coisas que a gente nem imagina, né? A pessoa tá ali num pensamento horroroso e você nem imagina que aquilo foi ocasionado. O problema é da pessoa. O problema não é seu. É língua foda-se. Isso, toca o terror aí. Língua foda-se. É isso mesmo. O Gabriel vai ficar bravo. Não vai nada. Ó. 38. Não chorar sempre que necessário. Juliana, eu não consigo. Às vezes eu tô com muita raiva. Gente, ó. Quem é do mesmo jeito que eu, pode mandar ir. Às vezes eu tô com tanta raiva. Tu não acha que eu não consigo chorar? Ah, você tem que chorar. Eu vou guardando. Não consigo, Juliana. Eu não consigo. Aí minha cabeça fica doendo. Começa a doer, doer, doer. Aí eu apago. A nossa cultura, de uma forma geral, você deve ter aprendido isso pequenininho. Engole esse choro. É. Para de chorar agora. Eu falo isso pra minha sobrinha. Aí eu tenho que parar. A Rafaela. A Rafaela, gente, a Rafaela é linda. É a criança mais linda que eu já vi na vida. Vocês não podem ter isso de engolir, de não expressar as emoções. Tem que colocar pra fora. Tem que chorar sim. E se sentir uma coisa ruim, chora. Se não passou, chora. Tem que colocar tudo pra fora. O choro é um excelente benefício. Tem um excelente benefício pro cérebro, pro seu corpo. Eu tenho até medo, sabia, às vezes, por eu não chorar. Será que você vai chorar de uma vez? Eu não guardo. Eu não guardo. Eu falo. Mas chorar mesmo, eu sou muito resistente. Não consigo chorar. Agora eu tô pensando numa coisa que você tá falando aí. Não é questão de guardar. Eu não fico guardando. Eu falo. Você fala. Eu falo. Mas chorar mesmo, eu não choro. Será que é porque você tá feliz? Porque eu tô aqui pensando. Sim. Eu não lembro o último dia que eu chorei. Esse ano eu não chorei nenhuma vez. Ó. Eu não lembro também, não. Qual foi o time de ver se você chorou? Não lembro. Não lembro. Ah, no enterro de um amigo. Grande amigo. Uns 3, 4 anos. No enterro. Grande amigo. No enterro. Amigo de infância. Gente, eu acho que faz muito tempo que eu não choro. A gente tem que chorar, né, Juliana? Não lembro. Tem. Tem que colocar pra fora. Mas eu não tenho motivo. Nem eu. Nem eu. Não choro, não. Os concurseiros têm, né, gente? Tem que colocar pra fora. Tem que chorar mesmo. 39. Repetir os mesmos erros. Que é a auto-sabotagem, né? É a auto-sabotagem. Gente, se é repetitivo, se é destrutivo, se não te leva ao seu objetivo final, é sabotagem. Repetição de erros. Eu vou falar uma coisa bem grosseira. Quem repete os erros não aprendeu com o passado. Como é que você vai aprender conteúdo novo, decorar um bando de coisa nova, ter uma inteligência que é uma capacidade de adaptação às mudanças, se você mantém rígido nos mesmos erros? Isso tá totalmente equivocado. Dias, se você dá um conteúdo que não funciona tanto, você vai parar ou você vai continuar? É, eu vou parar, né? Eu vou repensar a minha metodologia, a minha estratégia de ensino ou de aprendizagem, porque eu também estudo muito, né? Nós somos eternos estudiosos e vou continuar, né? Igual eu falei pros meus coordenadores. Um beijo pra Marina, pra Andréia, pro pessoal lá do Grão Live. A equipe toda aqui do Grão, os meninos do estúdio. Gente, eu beijo esses meninos, tudo do estúdio aqui. Eu peço pra eles me carregarem no colo, vou colocar uma foto dela. A sua mãe fica charopada. Minha mãe fica louca comigo. Fala, minha filha, o que é aquilo? Eu falei, mãe, sou eu. Aí, igual eu fiz. Meu curso tava lá, na época das cavernas. Eu falei, tudo mudou, que história é essa? E eu tava desconectada, né? É, psicologia, né? É, mudou tudo. Gente, psicologia não inibera a área de exatas, não é? É exatas. Eu era muito boa em física, química e matemática. Por isso que eu passei lá na frente. Acho que foi o segundo lugar que eu fiquei. Show. Na minha frente ficou um japonês. Japonês. Como sempre. Como não? E o último fato que pode te levar à reprovação, não fazer simulados. Como não? Na área de concurso público, você tá sendo testado o tempo inteiro. Eu faço o tempo todo, prova. Como que você não vai fazer um simulado, medir quanto tempo você faz uma questão? É. Qual a questão que você vai deixar pra depois? E quantas você consegue fazer naquele ritmo? Tem que fazer simulado. Nas minhas aulas de gramática, né? E redação também. Tem como. Texto. Texto é a matéria mais chata. Mas na de gramática, tem técnico que a gente responde assim, ó, rápido. Tem, não tem? Tem. 10 segundos e a gente mata uma questão. Você já bate o olho e você vê. 10 segundos, no máximo. Pois é. Eu fiz uma coisa sensacional na época que eu passei na UNB. Eu chutei uma questão tipo B. Eu não sei se tem isso ainda. Acho que tem. Uma menina passou pra medicina. Eu chutei 6 e eu acertei. Uma, pelo menos? Eu fui rápida. É, né? Porque eu fazia muito simulado. É. Aí eu chutei. Tem muita questão de 6. Eu fui lá e chutei. Gente, por falar nisso... Não faça os sucessos, né? É só uma crítica. Mas é uma crítica construtiva. Hoje, à tarde, eu vou estar ao vivo aí, na maratona. Eu vou ministrar gramática ao vivo, tá? Gramática e texto pra Secretaria de Educação da Amazônia. Só que eu resolvendo essa prova... Olha o nome da banca, Juliana. Instituto Acesso. O nome da banca é Instituto Acesso. Sabe o que eu percebi resolvendo essas questões? Que todas as alternativas eram a letra A. Todas, Juliana? Todas. Todas. Gente, quem que é isso? Tanto da parte de texto quanto de gramática. Eu não entendi. Só que eu não vou resolver. Ah, tudo letra A, não. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a ordem das questões. E o concurseiro que fica contando quantas sem A, quantas sem B. Exatamente, Juliana. Não tem os concurseiros que fazem vários isso com os meus pacientes. Então, vocês têm que ter muito cuidado com essas bancas, sabe? De concurso. Você pegar realmente a... Eles podem voltar a fazer isso? Podem. Tudo letra B, tudo letra C. Ou A, B e depois A, B e B, A. Entendeu? Ficar alternando. Não sei. O negócio é, independentemente da ordem das questões, você tem que estudar o conteúdo. Quem tem conhecimento, pessoal, acabou. Não se deixa influenciar por nada. Ah, mas a banca tem uma sequência. Inclusive, em questões de 2017, Juliana, que eu peguei essa banca e resolvi todas as questões, tudo deu letra A. Aí, conferir lá no gabarito, tudo letra A. Tudo deu letra A. Tudo letra A. Um absurdo. Eu pensei que eu estava ficando doido. Pessoal, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Assim, não importa. É isso que eu estou falando. Não importa. Tudo letra A, tudo letra B, não interessa. O que importa é você estudar bem e confiar na sua resposta. O cara quis enganar eles, né? É que nem banca CESP. Às vezes tem lá uma sequência de dez questões certas. Todas certas, 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 certas. Meu Deus, será que eu estou surtando? Não. Confia no seu estudo. É isso que eu quero que vocês entendam. Gente, eu detesto os troços do CESP. Mas isso, eu acho que é sacanagem, né? Eu acho esse tipo de coisa falta de respeito. O CESP sacaneia? O CESP, por si só, já é difícil, né? Gente, eu não posso falar nada. Sabe por quê? Diogo, eu trabalhei com o Luiz Pascoal, que faz todos esses negócios. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Faz teste, faz essas questões. Tadinho. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Gente, o tanto de mensagem. Show de bola. Vamos ver aqui, ó. A gente está acabando, né? Eles estão gostando. Acabamos os fatos, aí nós vamos responder. Vocês estão amando. Doutora Ju, sou enfermeira. Especialista em três áreas. Todos os amigos me dizem que estão ficando louca em abandonar a minha profissão para fazer concurso. A Bruna. E eles estão normalizinhos? É. Teve uma vez lá nos delegados do Grão Line, que uma menina falou assim, meu marido fala que eu não passo no psicotécnico. Eu falei, pergunta para ele se ele passaria. Olha só, você não tem que ficar ligando para a opinião dos outros, não, gente. Para com isso. Na vida, vai ter gente, infelizmente, que não vai gostar de você. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai querer seu bem, tem gente que vai querer dar palpite para o negativo. Eu não concordo. Se você quer estabilidade, quer a sua vida andando, vai para a área de concurso. A Jaqueline, ó. Até mesmo porque ela pode ser de um concurso, enfermeira. É. E aí? Exatamente. Já que ele está falando assim, ó. Todo doido? Uhum. Qual o equilíbrio entre otimismo, pessimismo e realismo no concurso público? Posso acreditar que eu vou passar de primeira? Não. Melhor não, né? Melhor ter consciência que isso der fundamental para passar. Já. Nem pensa nisso. Isso é cegueira. Não é como. Maristela. Caraca, fantásticas as dicas. Realmente, não devemos montar na vaca. Tudo que é demais faz mal. Equilíbrio sempre. Montar na vaca como? Montar na vaca. O que é montar na vaca? Não sei. Gente, o que é montar na vaca? Quando você está próximo à prova, devemos diminuir o ritmo e focar no psicológico? Manter a calma, o controle emocional? Como é que ela falou? Quando você está próximo da prova, devemos diminuir o ritmo? Isso é relativo. Vou até falar lá. Depende, né? Isso é relativo. Depende da pessoa. Tem gente que para de estudar às vésperas. Já fiz esses testes. A pessoa fica louca. Tem gente que precisa de pegar um papel. Continuar estudando, né? Não, ela precisa de estar com aquele papel para ela se sentir segura. Senão ela não fica segura. Que doido, né? Tem gente que fica estudando poucas horas antes. É a mente humana. Por exemplo, a prova é à tarde. Deixa eu revisar aqui de manhã. Aí vem uma pessoa que não tem experiência em nada de concurso. Porque não está com a pressão do negócio. Não vai lá fazer. Não vê que tem uma diversidade nas personalidades das pessoas. E falam, às vésperas tem que descansar. E o cara fica doido. Isso é relativo. Valkyria, como a gente tem acesso a esse curso de inteligência emocional? Já, já. Uma hora eu estou gravando aqui. Mas eles vão disponibilizar depois que a gente terminar de gravar todos. É que nem aconteceu. É, porque... Ou então eles podem já disponibilizar um... Eu acho que eles vão disponibilizar. Já o primeiro, você compra. Já o de base. Aí ela vai gravando. E aí eu vou gravando. Guilherme, meus pais jogaram tanta pressão em mim que tive uma demência nas mãos. Agora eu tomo remédio... Dormência? Dormência? Dormência, perdão. Demência. Ai, gente. Nas mãos. Agora eu tomo remédio. Porque passou rápido, Juliana. Controlado de taxa preta para ansiedade. Taxa preta. É taxa? Taxa preta, né? Não é taxa, não. Olha isso daqui de... Não fala. Aqui, ó. É um japonês, é o Robson. Kyosho Tamaoki. Ele disse que se deixar entra em estado de hibernação igual aos ursos. Adoro japonês. Adoro. Eu amo japonês. A Rosilda, nem café tira meu sono. Gente, o menino falou lá que... Como é que é a ansiedade? Aqui, aqui, aqui. A Poliana, meu esposo, não acredita em concursos. Diz que é perda de tempo e agora não quer arcar com os meus materiais. Pois não trabalho fora. Pois agora estou procurando emprego e vou lutar com os meus objetivos. E olha o Luiz Paulo aí embaixo. Olha lá. Shit. Lê o que o Luiz Paulo falou. O Luiz Paulo falou bem assim, ó. Poliana, arranja um emprego, passa um concurso e larga esse embuste. Gente, entra lá no meu Instagram. Eu descrevo todos os... Tá acabando. Eu descrevo todos os embustes. Gente, isso é o embuste. É ótimo. Olha aqui, ó. Gente, sigam a gente lá no Instagram. Tem mais dicas. Nós vamos ficar ao vivo, tá? Dia, o próximo divã vai ser dia. Vamos já marcar com eles? Agosto. Não, a gente vê e posta nas redes. Eles vão seguir a gente no Instagram. Vocês sigam a gente. Olha o tanto de gente seguindo aqui. Show. Juliana, Gebrin. O tanto de gente. Juliana, Gebrin, oficial. Isso, porque tem um fake que colocaram lá. Esse aqui é o da Juliana. E esse aqui é o do prof. Diogo. Tá? É o meu. Dicas de gramática, redação, texto, redação oficial, tá? Produção de material. Beleza? Gente, ó. Esse trabalho é um trabalho super sério. Que a gente dá uma quebra com muito humor. Vocês riem litros. Eu recebo centenas de mensagens. É muito bom. Muito bom. Que vocês curtem. Vocês curtem essa coisa do carisma, da espontaneidade que a gente tem. Ixi. E isso faz com que o conteúdo ser truque psicológico também, viu, Di? Com que o conteúdo entre mais fácil. Você estudando com bom humor. Isso, é. Você assistindo com bom humor. Então, o Divan já fez um ano e vai fazer muitos pela frente, né, Di? Show, show. Vou chamar a Juliana pra ir lá ao meu programa de redação sob medida. Eu vou, eu vou. Que meu programa aqui, ó, no Grão Online, vai fazer dois anos. Olha lá. Dois anos. Vamos fazer um coquetel? Vamos fazer um coquetel chique no Redação sob medida? Vamos? Vamos. A gente oferece pra vocês. Show de bola. Um camarãozinho. A gente vai trazer camarão espumante, tá bom? Eu não bebo, Di? Sem álcool, Juliana. Se eu não bebo, eu já sou assim. Imagina eu bebendo. Juliana gosta de caipirinha de lixia, gente. Gente, eu amo caipirinha de lixia. Ela gosta. Ela gosta. Deixa eu te dar mais uma perguntinha. Tá acabando, tá acabando. Os últimos três minutos. Deixa eu te dar uma foto lá de vocês. Ju, aqui, ó, a Poliana. Maria Bezerra. Poliana, ele é machista. Não quer que você seja independente. Força é verdade, sabia? Nossa. O cara, às vezes, não quer independência da mulher, né? Olha lá, te dei foto de você. Show. Cadê o Luiz? Luiz, tô amando essa mulher. Louqueço. Ai, gente. Tem gente que não gosta. Não, tem gente. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Ju, qual concurso tem as suas aulas de português? As minhas aulas de redação aqui no Grão Online tem na oficina de redação. São aulas independentes, tá? Mas aí, se você entrar na assinatura geral, na assinatura total, tem lá algumas aulas, tá? De redação. No YouTube tem várias de gramática, texto, dentro das maratonas, aulas à parte. Tem muita aula, muita mesmo. Cadê? Então, mas dá vontade de chorar, ó. Nossa, nem sabe o motivo. Chora. Tem que chorar mesmo. Meus pais falam assim, você fez a prova e perguntou depois de um tempo, o gabarito, quer olhar o gabarito. Gente, que absurdo ficar em cima do menino. Olha lá, Valkyria. Hum, cadê? Eu amo vocês. Ô, gente, obrigado. Gente, eu amo vocês. Vocês são fantásticos. Show de bola. É um carinho, é uma energia estar aqui. Muito bom, né? É um acesso ao Brasil inteiro. Birmand está maravilhoso. Ó, Isabela. Nossa, Isabela, gostou? Muito bom, viu? Hoje eu não vi de brincão, pra vocês me chamarem de Ivete. É. O povo que me chama de Ivete. De Ivete, né? Ivete dos concurseiros. Posso isso? Muito bom. Isso é bom no indie? Isso é ótimo, uma referência. Ivete é mulher, né? Bonita e tal. Quem mais? É isso, basicamente. Pessoal, então já vamos, né? Acabar. Ju, sugestão de um próximo tema? Pessoal, quais os próximos temas aí que vocês querem que a gente aborde? Tem algum pra sugerir? Se nós já tivermos falado, a gente fala, né? Mas vamos ver um aqui, bom? Concentração. A gente tinha que falar sobre isso, Juliana. Sobre concentração. Técnicas de concentração. Concentração ou autoestima? Votem aí. Autoestima a gente já fez. Não, autoestima não. Já. Não. Já fizemos de vã de autoestima. Já? Já. Tem certeza? Eu acho que a gente poderia falar sobre concentração, trazer algumas pesquisas. Esse divã é maravilhoso. Eu amo vocês. O que vocês querem, gente? Alguma dica? Vocês podem mandar aqui pra gente. A gente vai ver e vai analisar, tá? A gente vai ver. Eu tenho os três conteúdos aqui em mente. Concentração. A Juliana tá falando aqui, ó. Muito obrigado pelas informações. Concentração. Eu vou fazer um divã bem bolado sobre concentração, tá? Gente, um beijo grande. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Eu amo vocês. Muita paz. Muito otimismo. Sigam a gente aqui no Instagram, ó. Pode colocar aqui na tela de novo. O meu é Diogo Banks, professor Diogo, e da Juliana, Juliana, Gebrinho Oficial. Sigam lá, tá bom? Ganhou concentração, Juliana. Ganhou? Ganhou. Concentração. Olha o tanto. Concentração, concentração, concentração. Então vai ser concentração. Depois a gente faz um sobre o sono, tá, Robson? Show. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.